Olá, eu sou o Lucas Filberli e hoje a gente vai fazer uma técnica super fácil de decoração de bolos. Nós vamos ensinar, eu vou ensinar na verdade duas técnicas em um bolo só, como você aplicar miçangas e também como fazer roof. Então pra começar nós vamos cobrir um bolo de 20 cm de diâmetro por 15 cm de altura. É importante pra fazer essa técnica que você tenha um bolo alto, tá? Senão não fica muito bonito. No bolo baixo fica bonito também, mas no bolo alto dá mais destaque, ok? É importante também, é outra dica bem especial que eu tenho pra vocês, é que é pra cobrir o bolo com a cor da miçanga que você vai colar no bolo, tá? De acordo com a cor da miçanga, por quê? Porque se eu mudo a cor, se eu coloco alguma cor diferente, onde eu não colo a miçanga fica parecendo falhas, tá? Na pasta. Então o ideal é que você faça, né? Que você cubra o bolo na cor da miçanga que você vai utilizar. Aqui como eu vou utilizar a miçanga na cor prata, então eu tingi o bolo de cinza, que é a cor que mais se aproxima do prata. Se fosse dourada, por exemplo, eu ia cobrir de amarelo e assim sucessivamente. Aí você vai escolher a cor da miçanga que você vai utilizar pra colar no bolo, ok? Depois disso nós vamos pegar a cola de CMC aqui e vamos passar na lateral do bolo. Então eu passo uma boa quantidade de colinha de CMC, pra quê? Pra grudar com mais facilidade as nossas miçangas. E depois eu venho colando com as mãos mesmo as miçangas em toda a lateral do bolo. Depois que a gente fez isso, eu deixo a parte de baixo sem colar e a parte de cima também, ok? E depois vamos passar um pouquinho de cola de CMC pra colar também o nosso fuchico aqui, ou que seja o nosso roof. Pra fazer o roof que eu fiz, eu tingi uma pasta na cor cor-de-rosa, vou estirar essa pasta bem fina. Depois que eu estiquei a pasta bem fina, eu vou utilizar um cortador redondo. Esse cortador redondo tem cerca de 2,5 cm. Corto com cortadores redondos e depois eu vou franzir esses cortadores redondos, né? Esses círculos. E aí vou franzindo. Depois que eu franzir, com a ajuda de um pincel, nós vamos começar a colar. O importante é que você colar um bem do ladinho do outro e vai colando até encher toda a lateral. Toda a parte de cima e também toda a parte de baixo. E assim nós já temos o nosso bolo decorado. Essa técnica é bem simples de fazer, super prática. Você pode mudar as cores aí pra combinar, pode fazer degradê de cores também. E o que é bacana é que ela mistura duas texturas, então tem um impacto visual bem legal. E se você utilizar essas miçangas com brilho, elas ficam bem bonitas. Aqui como que eu utilizei prateada ou dourada, elas dão bastante destaque pro bolo. E aí, você gostou dessas técnicas aí? Se você tá começando, são técnicas simples que você pode começar fazendo já pra decorar os seus primeiros bolos. Se você gostou, então clique aqui embaixo, dá um like aí. Clique em gostei. Também faz um comentário se você quer aprender mais técnicas simples como essa. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo. Clique no sininho pra receber uma notificação toda semana. Fora isso, eu preparei pra você que tá começando. Aqui embaixo tem um manual gratuito, que é o manual do Cake Design com várias dicas. E todas as passas que você tem que saber aí pra você começar a sua carreira como Cake Design. É só clicar no link e baixar agora mesmo gratuitamente.